Não, o Senhor não se calará. Diante disto que fizeste, eu calarei? Deus pergunta. Nós não gostamos de ser chamados a atenção, nós estamos cansados de ser julgados, de ser criticados, de ser censurados, de ser limitados. Nós, a vida inteira, ouvimos críticas, e nós não queremos, nós não queremos. A verdade é essa, tem que ser verdadeiro, essa é a verdade. Mas o Senhor diz, tá, eu sei a sua verdade, eu entendo a sua verdade, eu acredito no seu sentimento, eu vejo o que se passa com você, mas diante do que você fez, eu me calarei? Não, o Senhor não se calará. Glória a Deus! Ele vai nos mostrar o caminho, ele vai nos despertar para o nosso equívoco, ele vai nos chamar a atenção do nosso erro, ele vai mostrar a nossa queda, ele vai apontar que precisamos de uma reação. Glória a Deus! Jesus, eu quero ver, Jesus, eu quero ouvir, por mais que doa, eu preciso despertar na minha queda, eu preciso acordar no meu erro, eu preciso querer mudar. Eu confio em vós, Jesus, é em vós que eu confio, Senhor Jesus, e é em vós que eu espero. Amém. 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 Amém.